E aí, meu povo? Hoje estamos aqui para abrir o quê? Semaninha 15, um pedidinho pequenininho essa semana, infelizmente, mas vamos que vamos, né? Só lembrando, eu sou a Gisele, eu sou a linda empreendedora do Grupo Esmeralda. Se você quiser comprar, se você quiser se cadastrar, entre em contato comigo, tá bom? E a Gi vai para Roma, para quem não viu ainda, olha que delícia. E esse pedido tem umas coisinhas bem legais aqui para vocês. Nossa, o Saldão nem foi sucesso, olha as prateleiras como ficaram. Dá para ver? Olha lá, esvaziou para caramba, né? E aí a gente tem o pote lindo, maravilhoso, gente, isso aqui é fantástico. Tem o presente da anfitriã que veio, né? O quarto nível já está vendido. Tem aqui, olha só, tem a minha amiguinha, tadinha da minha VP. Ai, meu Deus. São alucionados. Nossa, uma unidade da vitrine 5. Uau! Então aqui, tem presente da anfitriã. Mais um presentinho da anfitriã aqui. Tem também a micro oval. Essas peças vocês vão ver melhor no vídeo, né? Tem a super caixa que está para... Super caixa não... É... Tuperjumbo, papai. Eu não vejo certinho o nome dela, não me recordo. Tem, olha, instantânea. Tem boleira. Tem também mais instantânea. Tem aqui, olha que linda. Agora ela veio, a danada que não veio na vitrine semana passada. Eu lembro de ter posto um pedido agora. Se eu coloquei no pedido e não gravou, me deu. Então aqui tem a Crystal Wave, que é do jogo, né? Do presente da anfitriã. Mais uma aqui. Tem porta-colher. Uma unidade da vitrine. Mas nem um pacote. É uma vitrine de presente, tá? Tem a VP super amassadinha que chegou, mas está bom. O que mais a gente tem? Hoje a Gi está meia desgastada aqui, gente. Estou tão cansada. Que o saudão foi três dias, né? Foi sábado. Sábado, segunda e... Sábado, domingo e segunda. A Gi nem descansou, né? Então, olha aqui. Tem tempero. 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 Basic line. Basic line. Basic line. Agora vamos... Pá! Eco. 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 Mais eco. Mais eco. Mais eco. Mais eco. Mais... Mais eco. Um buquê de eco. Basic line. Então, aqui tem um monte de eco. Vamos colocar as eco aqui. Aê, estou. E aí, a gente vem aqui, ó. Na última caixinha. E tem essa última caixinha, hein? Vamos nos ver. Tchan, 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 tchan. Tem... Cristal Wave. Freezer. Time. Tem... Tempero. Tem... Instantânea. Tem... Quick Shake. Tem... Porta-colher. Tem... Colher dosadora. Vai estar para venda. Tem... Joguinho do Dino. Tem... Tempero. Tem... Colherzinha. Tem... Colher, ó. Fazinha. Tampinha. É... Ilumina. Ilumina não, mágica. Mais tempero. Mais Dino. Mais café solúvel, que eu nem gosto. Cristal Wave. Colherzinha. A nova linha, né? A nova linha, né? Mais uma mágica. Mais uma freezer. Freezer line. Porta-colher. Pá. Uma tampa de eco. Que eu pedi uma tampa de eco. E... Vamos ver o nosso amigo. Turbo Chef. Que veio na cor... Vermelha. Pra gente ver o que a gente faz. Tá, jóia? Então, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Da nossa última semana de pedido da vitrine. Penúltima semana de pedido da vitrine. Quatro. Só lembrando que já estamos na vitrine. Cinco. E temos um monte... De... Promo... São... Tá, jóia? Então, se você gostou, curta, compartilhe. Se inscreva no nosso canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.